Scout Lutava com o Eder, Toninho Cerezo O Cesar já fugiu Zico Boa bola para o Eder Toninho Cerezo que acidente é na minha direita O Eder sentou o Baito Del Briegel Breitner Romelic Contra Luizinho Cruzamento para Fischer Gol Da Alemanha Fischer E o Terval Aplaudindo a jogada Que foi feita exatamente Do lado esquerdo da defesa do Brasil Júnior chegando atrasado Luizinho na cobertura Fischer Completou 1 a 0 A Alemanha Pregando a Sócrates Eder A Pita Crive White Final do primeiro tempo aqui em Stuttgart 1 para a seleção da Alemanha Gol de Fischer aos 30 0 para o Brasil Abertura para Júnior Abertura para Júnior Tomado Paulo Isidoro Livre de marcação Renato ali pela meia esquerda Poderia ser lançado Júnior Toninho Cerezo penetrando Lá vai Cerezo, bateu Gol Gol Sensacional do Laço Cerezo Empata o Brasil em Stuttgart Toninho Cerezo acertou uma bomba Lá na gaveta Um para o Brasil Um para a Alemanha em Stuttgart Toninho Cerezo dizia hoje pela manhã O Júnior está um pouco mais à frente Lá vai o Brasil Isidoro fechando pela meia Está Júnior Valda Valda de Hansfeder Muito mais para o Zico Postado do lado direito Seria muito mais para o Eder Qualquer um deles vale Barreira da Alemanha colocada um pouco à frente Passou o Eder pela bola Vai Zico Não Júnior Bateu bem Bateu na trave Não entrou Gol No Brasil Júnior Bateu na trave O Bandeira correu Para o meio do campo O juiz confirmou Gol no Brasil Júnior de falta Bateu dentro sim Mas não tem menor dúvida A minha exclamação foi a seguinte Bateu e não entrou Um ponto de interrogação Mas ela bateu Bale de Zoro Largou a mão para Sócrates Breitner Levou a matação de Sócrates Rumiric fugiu no tomado Lançamento é para ele Tirou E a bola tocou no jogador do Brasil Ele deu mão Penalidade máxima Marcou o árbitro Cleary White Marcou o pênalti O árbitro inglês Vamos torcer É um goleiro É um goleiro Que vai para um canto Se a bola for lá Não sei não Atenção Breitner Valdiferes Vai mandar voltar Todo time do Brasil Vai para cima do árbitro Cleary White Mais um Valdir Pérez Ele vai para um lado Vamos Vai o derval Breitner Com a mão na cintura Lá vai Breitner Valdir Pérez Sensacional Sensacional Valdir Pérez Agora ele abraçado Pelo time inteiro E aí Valdir Bons testes para a seleção brasileira Agora é arrumar a casa definitivamente Gerson Termina o jogo e estutinar com vitória do Brasil 2 a 1